É possível o antimileriano aumentar com vitaminas os suplementos? Na verdade, o antimileriano é o reflexo do que está acontecendo no nosso corpo. Existem pacientes que estão muito fora do normal. E fora do normal quer dizer que estão consumindo tóxicos, ou são fumantes, ou têm algumas alergias e não estão cuidando disso, ou têm doenças autoimunes e não estão cuidando disso, não comem bem, e têm processos inflamatórios no corpo, que fazem o quê? Aqueles folículos bem pequenininhos, que talvez alguns poderiam ir para frente, eles não evoluem. Não evoluem pelo ambiente que ele tem alterações. Então, quando você usa essas vitaminas e suplementações, não é que ele faz com que apareçam novos folículos, ou que criem folículos e que você tenha um aumento do hormônio antimileriano por isso. O que ele faz é, ele tira aquele ambiente que está hostil, para que os folículos se expressem melhor, cresçam melhor, e que você possa aproveitar todos os que você tem disponíveis, e não percam alguns que poderiam evoluir. E como se reflete isso, você vai ter mais folículos, e os folículos entre 2 e 10 milímetros também produzem o hormônio antimileriano, e aí talvez você sim possa ver que o teu hormônio antimileriano muda. Mas muito cuidado, muito cuidado, porque se você está comparando o hormônio antimileriano de pré-menstrual com o hormônio antimileriano do 12º dia do ciclo, você pode ter hormônios antimilerianos diferentes. E você acreditar que aumentou, e na verdade, se você colhe depois ele pré-menstrual, ou no dia da menstruação, talvez ele seja mais baixo do que você colheu 15 dias antes. Muito cuidado com isso, não se confiem nisso. Quem está precisando se cuidar, tomar vitaminas e suplementações, e já tem o hormônio antimileriano baixo, não pode confiar em que suplementação, alimentação, atividade física vai aumentar, e ela pode ficar tranquila. Não. Sim, tem que cuidar de tudo isto, mas para melhorar suas chances de gravidez globais, mas não pode dizer, não, eu vou fazer uma dieta, acupuntura, ozonoterapia, vou tirar o glúten e tudo isto, e depois eu fico de boa, porque vou engravidar em casa. Tem que ter muito cuidado, eu sempre prefiro, olha, vamos captar os óvulos, vamos garantir, e depois de garantir meus embriões, aí sim você continua tentando em casa, mas eu não posso te dizer, vai tentar em casa durante seis meses, por quê? E se você para de menstruar? E se você escolheu o caminho só de vitaminas e suplementos, e para de menstruar, o que eu faço? Eu tenho chances de agora com a FIV, com a fertilização in vitro, conseguir óvulos e salvar e preservar? Provavelmente não, se você já parou de menstruar. Doutor, mas tem muitos relatos de pessoas que engravidam e tudo. Sim, tem, mas a gente não pode pensar de que você vai ser uma de 30%, 70% talvez não terá aquela gravidez. Então é melhor a gente preservar a fertilidade e aproveitar, sempre sim cuidar da alimentação, nutrição, da nutrição, atividade física, vitaminas, todos os suplementos que existem, acupuntura, ozonoterapia, tudo o que você quiser, mas sempre levando em consideração que vamos preservar, porque a gente não sabe o que pode acontecer depois. Aqui, hormônio antimeleriano, 2.6, 37 anos, FSH normal, fiz reversão de laqueadura, 4 meses, consegui reverter uma trompa, tenho chances? Reverteu faz 4 meses, o que acontece se aos 37 anos, se ela tenta 6 meses, não conseguiu engravidar? O que ela tem que fazer? Porque ela disse que conseguiu só uma trompa, então já as coisas não estão tão boas. Eu sugeriria, aos 6 meses, reavaliar, para ver realmente está tudo funcionando bem, se essa trompa realmente está funcionando bem, máximo o ano, ela tem que procurar ajuda, e se não engravidou, passar para a fertilização in vitro. O tratamento padrão para quem tem laqueadura, não é a reversão, é a fertilização in vitro. Por quê? Porque você pode perder tempo, pode fazer todo esse procedimento, tentar, passou o tempo, e você está com 38, 39, e se não engravidou, a FIV, as chances de fertilização in vitro, o tempo todo, vão diminuindo, e o ano que passa é uma chance de gravidez que você perdeu de engravidar. Hormônio antimileriano acima do valor de referência, com 35 anos, os prós e os contras, tem um hormônio antimileriano altíssimo, provavelmente uma paciente que tem uma síndrome de ovário policístico, ou pelo menos não tem a síndrome, mas tem o ovário policístico, com muitos, muitos folículos, e quais são os prós? Está associado sim, uma reserva ovariana mais alta, que ele engravide mais fácil. 35 anos, uma ótima chance de gravidez, será que ela tem ciclos regulares? Os prós, então, engravida mais fácil, talvez ela terá uma menopausa com muito mais longo, ou seja, o tempo de menstruação será mais longo do que a média, porque tem uma reserva ovariana acima da média, o dobro da média, ou mais ainda, e quais são os contras? Essa mulher, talvez, a Tati, talvez ela não tenha ciclos regulares, porque quando você tem muitos, muitos, muitos folículos, aquele ovário policístico, às vezes ele produz tanto hormônio, porque são muitos, muitos, produz muito hormônio, e teu cérebro que não foi feito para ter toda essa reserva ovariana, teu cérebro diz, ah, já tem folículos, não estimula, e ele fica lá enrolando, e você ovula a cada três meses. Se você ovula a cada três meses, você não teve 12 chances de engravidar durante um ano, você teve 4 chances de gravidez durante um ano. Então, contras de alta reserva ovariana, que os ciclos podem ser irregulares. Segunda contra, segundo ponto em contra, é de que se você precisa fazer uma fertilização in vitro, talvez você possa ter um risco grande de hiperestimulação. Então, tem que ter muito cuidado com a estimulação, por mais que hoje tem muitos protocolos que tentam evitar a síndrome de hiperestimulação, que quando você tem mais do que 20 folículos, mais do que 20 folículos, temos risco aumentado de hiperestimulação, e não é legal você chegar em uma FIVI com 40 folículos. Isso é totalmente controlável, teu médico pode controlar, mas é um ponto negativo. E muitas vezes, se você estimula demais também, além de ter um monte de óvulos, você tem óvulos que não necessariamente todos têm uma boa qualidade. A gente vê que são mulheres que têm às vezes 40 óvulos, 25 são bons, e quando você fertiliza, você ficou com 8 ou 9. Doutor, mas eu tive 40. Sim, é que se perde muitos, 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 porque muitos daqueles que saem são óvulos que têm uma qualidade menor. Então, mas, como positivo, se você tem 25 e fica 9 ou 10 óvulos bons com embriões, você, em geral, vai ter uma chance maior. Por mais que o número cai, 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 você tem uma chance maior. Mas muito cuidado, hiperestimulação, chances de complicações, desconforto importante durante a FIVI, dor, tudo isso faz parte quando você tem uma reserva variana muito alta. Mas, em geral, é melhor ter alta do que baixa. E aí